Número 36, nas praias a luz em geral é parcialmente polarizada devido às reflexões na areia e na água. Em uma praia no final da tarde a componente horizontal do vetor campo elétrico é 2,3 vezes maior que a componente vertical. Um banhista fica de pé e coloca óculos polarizados que eliminam totalmente a componente horizontal do campo elétrico. Que fração da intensidade luminosa total chega aos olhos do banhista? Letra B, ainda usando óculos o banhista se deita de lado na areia. Que fração da intensidade luminosa total chega aos olhos do banhista? Nesse exercício aqui a gente vai precisar utilizar essa equaçãozinha da intensidade porque ela relaciona o campo elétrico com a intensidade. Vamos lembrar aqui ó, aqui lá dá pra gente o campo elétrico RMS, mas o campo elétrico RMS ele é igual ao valor máximo do campo elétrico dividido pela raiz de 2, né? Então o I vai ser igual a 1 sobre CM0 vezes EM² dividido por 2, né? Aqui ele tá falando, ele tá comparando as componentes dos campos elétricos na horizontal e na vertical. E aí a gente vai supor aqui ó, que a componente que ele tá comparando é, o valor né, dessa componente é o EM aqui ó, tá? O EM. E aí beleza, então eu vou ter o que? Eu vou ter uma intensidade devido ao campo elétrico na horizontal e uma intensidade devido ao campo elétrico na vertical. Então esse meu I, eu posso dizer que ele depende de uma intensidade do campo elétrico horizontal mais uma intensidade devido à componente vertical do campo elétrico. E aí a gente pode utilizar essa equaçãozinha aqui pra reescrever essa equação, ela vai ficar assim ó. 1 sobre CM0 vezes a componente horizontal do campo elétrico ao quadrado sobre 2 mais 1 sobre CM0, a componente vertical do campo elétrico sobre 2. Só que ele falou pra gente que o E horizontal, ele é 2,3 vezes o componente vertical, não é isso? Então eu posso substituir aqui. E aí eu acho que meu I total, vamos chamar de I total, tá? O I total, ele vai ser 1 sobre CM0 vezes 2,3EV ao quadrado, dividido por 2, mais 1 sobre CM0EV ao quadrado sobre 2. Dá pra colocar um monte de coisa em evidência. Vai ficar assim ó, 1 sobre CM0, dá pra colocar o 2 pra cá. Vezes 2,3EV ao quadrado mais EV ao quadrado, né? EV ao quadrado, aqui. Então essa é a intensidade total. Aí o que acontece? Eu quero saber a fração da intensidade que chega nos olhos quando eu elimino uma das componentes. Então por exemplo, se eu quero só, ó, na letra A, a fração da intensidade que chega nos olhos do banhista quando ele elimina completamente a componente horizontal. A componente horizontal, vamos lembrar, que é esse pedaço aqui, ó. Então se eu quero só a vertical, só a sopro vertical, na letra A, ele quer o IV dividido pelo I total, né? E aí se você olhar, ó, o IV, que era esse daqui, ó, vai ser assim, ó. 1 sobre CM0 vezes E ao quadrado V sobre 2, dividido por tudo isso daqui, ó. 1 sobre CM0, tem o 2 aqui, vezes 2,3EV ao quadrado mais EV ao quadrado. Repara que eu posso cortar essas constantes aqui em cima e embaixo. Posso fazer isso tanto na letra A quanto na letra B. Aí já fica muito mais fácil. Aí vai ficar assim, ó. EV ao quadrado dividido por 2, opa, esse aqui é ao quadrado também, né? 2,3 ao quadrado EV ao quadrado mais EV ao quadrado. Dá pra cortar todos os EVs, ó. Cortei. Isso vai ficar igual a 1 sobre 2,3 ao quadrado mais 1. E aí que já me dá a fração. Quando eu faço isso, já tenho a fração que vai ser igual a 0,16. Essa é a fração que eu tenho nessa resposta da letra A. Na letra B é bem parecido, só que na letra B ele tá de lado, né? Então, ao invés de ele eliminar a horizontal, ele elimina a vertical. Aí já vamos direto pra essa equaçãozinha aqui, ó. Então, como é que é, ó. O IH sobre o I total, ele vai ser a componente do campo elétrico na horizontal, porque agora eliminei a vertical. Então, vai ser 2,3 ao quadrado vezes EV ao quadrado dividido por 2,3 ao quadrado EV ao quadrado mais EV ao quadrado. De novo, eu posso cortar os EVs. Isso que vai dar pra gente, 2,3 ao quadrado dividido por 2,3 ao quadrado mais 1. E aí eu encontro a resposta da letra B, que é igual a 0,84. Então, essa é a resposta da letra A. Essa é a resposta da letra B. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.